Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência a nossa série de vídeos extras, além do que já enviamos semanalmente, hoje postaremos receitas de tira-gosto. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 cebolas médias picadas em rodelas. Rodelas grossas assim, gente, olha, pode ser fina, não. Vamos usar 3 colheres de sopa de leite, 2 ovos inteiros, 1 pitada de sal e 1 pitada de pimenta-do-reino em pó. Você pode substituir esses dois ingredientes por tempero em pó, aqueles de pacotinho, se você não quiser usar pimenta-do-reino e o sal. Aí vocês colocam meia colher de café de tempero em pó. Vamos usar 1 copo de farinha de rosca, 1 copo de farinha de trigo e olhe à vontade para fritar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar os ovos e vamos bater um pouco para desmanchar as gemas. Fica assim, gente, olha. Agora nós vamos colocar as 3 colheres de sopa de leite. Misturamos. Vamos colocar esses ingredientes aqui de tempero. Isso aqui escuro aqui, gente, é a pimenta, olha. Tá? Está junto com a pimenta, olha. Não tem importância porque esses pedacinhos escuros assim não é da pimenta-do-reino que nós usamos. Agora nós pegamos a cebola passamos no ovo na farinha de trigo passamos no ovo novamente e agora na farinha de rosca. É bom apertar assim para ficar bem fixa a farinha, tá? Agora nós colocamos aqui em uma travessa e vamos fazer assim com todas elas que estão aqui na tigela. Aqui, gente, então nós terminamos de empanar as nossas cebolas. Agora nós vamos fritá-las. Nós vamos colocar óleo em uma panela agora nós vamos aguardar o óleo está bem aquecido. Aqui, gente, nós sabemos que o óleo está no ponto para receber a fritura é quando nós colocamos uma colher de madeira assim e ela borbulha, olha. Aí nós abaixamos o fogo porque o óleo já está na temperatura ideal. Nós vamos colocando as rodelas Ela fica assim boiando, tá, gente? Ela não pode afundar, não. Assim que ela dourar, nós tiramos. Olha como é que é rápido. Vamos fazendo aos poucos. Por isso que nós abaixamos o fogo porque senão o óleo esquenta demais aí queima Aí fica assim Nós vamos fazer assim agora com todas elas Então nós estamos terminando de fritar as nossas cebolas Apagamos o fogo E agora nós vamos decorar o nosso prato Olha como ficou bonita a nossa receita, gente, olha É bom fritá-las no momento em que for consumir Ela fica muito gostosa e crocante Se você quiser, você pode colocar molho de mostarda ketchup Então essa é a nossa receita de hoje Anéis de cebola Uma receita muito gostosa Muito fácil de fazer Nós recebemos sugestões de um tiragosto com queijo Então nós vamos fazer com queijo provolone Aqui tem uma bisnaga com 300 gramas Aí nós cortamos em pequenos pedaços assim, olha Então é 300 gramas de queijo provolone Farinha de trigo a gosto Farinha de rosca a gosto E aqui nós temos dois ovos inteiros Que nós batemos os dois Vai ficar uma mistura homogênea, olha Misturada a clara e a gema Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje Primeiramente nós passamos o pedaço de queijo no ovo Agora nós passamos na farinha de trigo Aí nós passamos de novo no ovo E passamos na farinha de rosca A dica dessa receita é empanar bem, tá gente? Vai facilitar na hora de fritar Nós apertamos bem assim, olha Passamos novamente no ovo E novamente na farinha Então é uma vez na farinha de trigo e duas vezes na farinha de rosca Aqui a gente tem que ficar assim bem empanado, tá? Para na hora que for fritar não espirrar Vamos fazer assim com todos eles agora Este é o último pedaço de queijo que nós estamos passando na farinha de rosca Parece que dá trabalho mas não dá não, tá gente? Muito fácil de fazer Nós moldamos assim apertamos com a mão também Para fixar bem a farinha, tá? O segredo dessa receita É ficar bem fixada no queijo A farinha de trigo e a farinha de rosca Porque senão na hora que for fritar vai espirrar Pode estourar Muita gente não gosta de fazer essa receita Fala que estoura Porque não sabe fazer Tá vendo? É só cobrir bem o queijo, olha Agora nós vamos colocar o óleo para aquecer em uma panela Enquanto esquenta o óleo nós vamos deixar isso aqui na geladeira Para nós sabermos se a gordura está no ponto de fritura Nós colocamos uma colher de madeira Quando começar a borbolhar assim que está no ponto, olha Para nós não colocarmos no óleo frio não, tá gente? Vamos fritar assim aos poucos, tá? Se você não cobrir direitinho o queijo nessa hora aqui ele pode espirrar Estou repetindo isso muitas vezes O segredo dessa receita é esse Então nós terminamos de fritar os nossos queijinhos, olha Apagamos o fogo Agora nós vamos enfeitar nosso prato Olha como ficou bonito nosso queijinho, gente Cheirinho bom Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como fica Aqui, gente, olha Tá vendo? O queijo fica bem molinho E a casquinha de milanesa aqui Vocês podem também na hora que for consumir Pode passar na maionese De um molho rosê De um molho rosê De ketchup Pode acompanhar de qualquer molho, tá? Fica muito gostoso Então essa é a nossa receita de hoje Queijo provolone à milanesa Uma receita muito gostosa Muito fácil de fazer Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita É uma bandeja de lambari Esse peixe aqui que você compra em qualquer peixaria, tá? Nós vamos usar Farinha de rosca à vontade Fubá à vontade Farinha de trigo à vontade Não tem medida certa não, tá? É quanto vocês quiserem Vamos usar também Sal para temperar o nosso peixe Limão E dois ovos Nós vamos separar a clara Da gema Para nós fazermos a nossa receita Então esses são os ingredientes que nós vamos usar Primeiramente Nós temos que higienizar o nosso peixe Ele já vem limpo Mas nós temos que fazer assim, olha Um por um Para conferir se está limpo mesmo, olha Lá na peixaria Já tira as camas do peixe E limpa Agora nós vamos retirar o excesso de água Que está no peixe Balançamos assim Para não ficar com água nenhuma Agora nós passamos para outra vasilha Nós pegamos com a mão assim, olha Uma pitada de sal E vamos colocando assim Isso aí vocês colocam o suficiente Se vocês acharem Que dá para temperar Mexemos É sal mesmo, tá gente? Não é tempero caseiro não É sal mesmo que tempera Se você quiser mais temperado Você pode colocar mais condimentos, tá? Tem gente que coloca uma porção de coisa Para temperar Mas nós estamos acostumados A usar somente sal e limão Agora nós vamos espremer o limão Para temperar o nosso lambari Então nós temperamos o lambari E vamos deixar ele aqui reservado Nós vamos separar a clara Da gema Agora nós vamos bater a clara um pouquinho Mas é ponto de neve não, tá? Só um pouquinho Só assim, tá vendo? Estouramos a gema E misturamos Então nós misturamos a gema Na clara que estava batida Só um pouquinho Agora nós colocamos Só uma pitada de sal Bem pouquinho, gente Bem pouquinho, tá? Só uma pitada Mexemos Agora nós vamos fazer De três tipos Nós podemos fazer O nosso peixe Ele empanado Na farinha de trigo Ou na farinha de rosco Ou no fubá Nós vamos acender o fogo Com o óleo esquentando Que nós vamos fritar Os peixes Então nós pegamos um peixe Passamos no fubá Como se fosse uma milanesa, tá, gente? Olha, passamos no fubá Passamos no ovo Existem várias maneiras de fazer, tá? Essa é uma delas Fica muito gostoso Passamos de novo no fubá O ovo É para o fubá agarrar No peixe, tá? Tem gente que não passa no ovo, não Vai direto no fubá Então o primeiro empanado no fubá Já está pronto Agora nós vamos fazer A farinha de rosca Vocês podem fazer num só, tá? Eu estou fazendo uns três Para você ver Como que fica Ó, passamos a farinha de rosca Passamos o ovo Deixamos escorrer Voltamos para a farinha de rosca Nós apertamos assim, ó Então esse aqui está passado Na farinha de rosca Ó Agora vamos fazer o outro Na farinha de trigo A minha mãe passava só no fubá Passamos a farinha de trigo Passamos no ovo E agora nós passamos de novo Na farinha de trigo, olha Olha aqui as três opções Todas as três Fica muito gostosa Agora nós vamos fazer assim com todos Nós vamos fazer um pouco no fubá Um pouco na farinha de rosca E um pouco na farinha de trigo Depois nós vamos fritar Nós terminamos de empanar Os lambaris De fubá De farinha de rosca E de farinha de trigo Agora nós vamos fritá-los Nós vamos testar a temperatura do óleo Olha Quando começa a borbolhar assim na madeira Que já está pronto para fritar Então nós vamos colocando os peixes Lambaris Para fritar Nós fritamos de um lado Depois viramos Para ficar os dois lados fritos Temos que deixar ele ficar bem fritinho Para ele ficar bem crocante Aqui gente Já está frito, olha Quando ele ficar assim moreninho Assim Douradinho É que já está no fogo Tem que tirar ele no ponto certo Para ele não ficar cru E nem queimar Vamos colocar o restante Agora que o óleo já está quente Nós abaixamos o fogo Se não vai esquentar demais o óleo Aí vai queimar Enquanto nós vamos fritar o restante dos lambaris Olha que festa gente Olha Quentinho Cheirinho tão bom Todos eles fritos Crocantes Eu quero lembrar a vocês Que esse peixe tem espinhos Então não é aconselhável Dar criança pequena não Porque é perigoso engasgar Nós vamos abrir um Para vocês verem como ficou Fica crocante gente Olha aqui Olha Aí cozidinho Olha a casca crocante Então esta é a nossa receita de hoje Lambari frito Uma receita muito gostosa Muito fácil de fazer Os ingredientes que nós vamos usar Para a nossa receita São cinco batatas médias Lavadas Uma pitada de sal Uma pitada de manjerona Uma pitada de pimenta calabresa Uma pitada de pimenta do reino em pó Uma pitada de alecrim Duas colheres de cheiro verde Azeite à vontade E papel laminado para cobrir a forma Na hora que levar ao forno Esses são os ingredientes Que nós vamos usar Na nossa receita de hoje Primeiramente nós vamos pegar As batatas E cortá-las Elas estão higienizadas E com casca Nós vamos cortá-las em quatro partes Se for uma batata maior Você pode cortar em oito partes Se na sua região Existir aquela batata rosada Você pode fazer com ela também Aqui nós estamos fazendo Com a batata ingresa Então nós cortamos em quatro partes Cada uma delas Agora em um pote separado Nós vamos colocar o cheiro verde E os condimentos aromáticos Vocês podem colocar o condimento Que quiser Tá? É a gosto Nós usamos estes condimentos aqui Fica muito gostoso Agora nós vamos colocar na batata Azeite à vontade Vamos untar ela com azeite Tá, gente? Azeite de oliva Agora nós despejamos a batata Neste pote Agora nós tampamos E misturamos bem assim Olha Com o pote tampado Olha aqui Nós misturamos bem Para o tempero Adentrar na batata Viramos de um lado E do outro Mexendo assim Se vocês quiserem Pode colocar no saco plástico Também, tá? Aí fica assim, gente Olha Nós balançamos bem Para o tempero Adentrar na batata Agora nosso forno Já está ligado Temperatura alta Que nós temos que colocar No forno bem quente Nós pegamos o papel laminado O lado brilhoso O lado do alimento E despejamos a batata assim Olha Agora nós colocamos O restante Que ficou na tigela Do tempero Olha Se nós colocarmos Para assar Do jeito que está assim Ela pode ficar Assada por fora E crua por dentro Para ela assar Por igual Podemos colocar Um outro papel laminado Por cima Sempre a parte brilhosa Em contato com o alimento Agora nós vamos levar Ao forno Temperatura alta Vamos deixar Por 20 minutos Depois de 20 minutos Nós vamos retirar Esse papel aqui E vamos virar O lado Para não queimar A parte que estiver No fundo Depois deixamos Mais 20 minutos Já se passaram 20 minutos Que a nossa batata Está no forno Então nós vamos Tirar esse papel E vamos mexer Para ela não ficar Agarrada Cheirinho bom Gente Ela está um pouco crua Está na metade Do cozimento Então nós vamos Mexer nela Virar o lado Nós fazemos assim Essa parte aqui Estava por baixo Agora nós colocamos Essa daqui por baixo Está vendo? Nós trocamos o lado Agora nós colocamos De novo O papel alumínio Cuidado para não Queimar as mãos Tá gente? Porque está quente Agora nós vamos Levar Por mais 20 minutos Tampado assim Com o papel alumínio No forno Na mesma temperatura Alta Tá gente? Já se passaram Mais 20 minutos Que nós deixamos A batata No forno Agora nós vamos Tirar o papel Laminado E vamos deixar Ela mais 10 minutos Sem esse papel Aqui Nessa parte Da receita Aqui Ela já está cozida Nós vamos Deixar mais uns minutos Para ela dourar Agora nós vamos Deixar mais 10 minutos Sem papel Laminado Para ela dourar A casca Tá gente? Estão prontas As nossas batatas Olha gente Cheirinho bom Agora nós vamos Decorar o nosso prato Ficou muito macia Nossa receita Gente Olha as batatas Ficaram bem cozidas Bem coradas Olha como elas estão Macias Olha A casca dela Fica crocante E fica macia Por dentro E nós temos Aqui uma sugestão É o molho Barbecue Que nós já fizemos Temos a receita Postada Então se você Quiser consumi-la Com o molho Você pode colocar Num potinho Um molho E consumi-la Assim Olha Fica muito gostosa É uma opção De consumo Pode comer também Com arroz Se for consumida Por criança É bom você colocar Menos temperos Aromáticos Porque ela fica Menos picante Muito gostosa Essa receita Então esta é a nossa receita De hoje Batatas Picantes Uma receita Muito gostosa Muito fácil De fazer Os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita São 250 gramas De carne moída Duas colheres De sopa De cebola Picada Em pedaços Bem pequenos Duas colheres De sopa De bacon Picado Em pedaços Bem pequenos Uma colher De requeijão Cremoso Aqui nós temos Uma embalagem Com 200 gramas De azeitonas Verdes Pode ser Dessa comum Aqui Ou então Pode ser Dessa daqui Que vem recheada E aqui nós temos Uma pitada De pimenta Do reino Em pó Uma pitada De pimenta Calabresa E uma colher De café De tempero Caseiro E óleo Para fritar Vamos usar Para empanar Farinha de trigo A vontade Farinha de rosca A vontade E três ovos Inteiros Esses são Os ingredientes Que nós vamos usar Na nossa receita De hoje Em uma panela No fogo médio Nós vamos colocar O bacon Nós vamos esperar E dar uma leve fritada Agora nós retiramos O bacon da panela Colocamos Sobre um papel toalha Na própria gordura Do bacon Nós douramos A cebola Vamos colocar A carne moída Misturamos Colocamos O tempero caseiro E as pimentas Misturamos Vamos esperar A carne Ficar bem dourada Fica assim Gente Olha Que nosso recheio Tem que ficar Bem seco E agora Nós colocamos O bacon Que nós fritamos Agora nós apagamos O fogo Nós colocamos O requeijão O requeijão É para dar liga A nossa carne moída Agora nós vamos Vamos deixar Esfriar E se você E se você quiser Comprar Azeitona Já aberta Ela vem Assim Então nós Cortamos Essa ponta Aqui Abrimos Ela assim Do lado Tiramos O recheio Que nós não Vamos usá-lo E ela E ela fica Assim Aqui Ela fica Fina E aqui Ela fica Mais grossa Nós vamos Fazer Com essa Aqui Mais fina Que é a que é Mais comum De termos Em casa Agora nós Vamos fazer Assim Com todas Elas Nós estamos Terminando De tirar O caroço Das azeitonas Foi rapidinho Gente Olha Como se estivesse Escascando Uma laranja Nós vamos Preparar Os ingredientes Para empanar Nós batemos Os ovos Assim Agora nós Colocamos Duas colheres De leite Se vocês Quiserem Podem Colocar Aqui Uma pitada De sal Uma pitada De pimenta Nós deixamos O recheio Na geladeira Que ele fica Um pouco Endurecido Assim Olha Fica mais fácil Para fazer As bolinhas Nós pegamos Uma colher Pequena E fazemos Assim Com as mãos Apertando Como se fosse Fazer uma bolinha Mesmo Por isso Que nós deixamos Na geladeira Para poder Dar consistência Na hora De fazer As bolinhas Ele quente E não fica Assim não Agora nós Pegamos Azeitona E colocamos A bolinha Aqui dentro E vamos Apertando Assim Não fechamos Azeitona Não Deixamos Aberta Assim mesmo Essa parte De cima Aqui Fica aberta E fica Assim Olha Agora nós Colocamos Na farinha De trigo Duas vezes Na farinha De rosca Olha como Que fica Gente Vamos fazer Assim agora Com todas Elas Agora nós Vamos colocar O óleo Para aquecer E vamos Fritá-los Nós não Podemos Colocar A fritura No óleo Muito quente Não Porque senão Queima E nem no óleo Frio Se não Encharca Uma dica É nós Pegarmos Uma colher De pau E colocar Assim Na panela Se borbulhar Em volta É que já Está no ponto Ideal Essa fritura Vai ser Rápida Porque o recheio Já está Cozido É só Para dourar O empanado Aí gente Rapidinho Fica no ponto Olha Agora vamos Fazer assim Com todo o restante Nós estamos Terminando De fritar Agora nós vamos Decorar O nosso prato Olha como ficou Bonita a nossa receita Gente Um aroma delicioso Nem parece Que tem azeitonas Aqui Essa receita É muito consumida Em restaurantes Com uma entrada Petisco Tira gosto Às vezes você vai Em um restaurante E você come Uma receita E você não sabe Como que é feita Olha aqui gente A casquinha Do empanado Muito gostosa Essa receita Fica bem crocante Essa casquinha Por fora Então esta é a nossa receita De hoje Azeitonas Empanadas E recheadas Uma receita Muito gostosa Muito fácil De fazer Os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita É um copo e meio De farinha de milho amarela Um copo de farinha De trigo Três quartos Do copo De leite comum Dois ovos Inteiros Cinco Salsichões Óleo A vontade Para fritar Uma colher De sopa Rasa De fermento Em pó Para bolo Fermento químico E cinco palitos E cinco palitos De espeto Para churrasco Estes são os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita De hoje Nós podemos usar Nesta receita Salsicha Ou salsichão Nós demos uma fervida Nela E depois secamos Com a ajuda De um papel toalha Ela tem que estar Bem sequinha Primeiramente Nós vamos aquecer O óleo Em uma panela Ele precisa estar Bem quente Na hora que nós Colocarmos a fritura Em uma tigela Nós vamos colocar A farinha de milho Ela tem que estar Bem fina Se vier em flocos Maiores assim Com a ajuda das mãos Nós fazemos assim Às vezes você não encontra Essa mais fina Enquanto apenas A flocada Aí nós fazemos assim Nós deixamos ela Bem fina Para o sucesso Da receita Tem que ser a farinha De milho Não pode ser fubá Não Vamos colocar A farinha de trigo E o fermento Em pó Nessa receita Nós colocamos O fermento em pó Nessa parte aqui Não deixamos Para o final não Damos uma leve Batida nos dois ovos E misturamos Nós não precisamos De colocar sal Nessa massa não Porque a salsicha Ou o salsichão Já vem temperado Agora nós vamos Colocando o leite Aos poucos E mexendo Agora com a ajuda De um fuê Nós vamos fazendo assim Até ficar uma massa Homogênea Aqui gente Tem que ficar Nesta consistência Olha Se não ficar assim Pastosa Vocês batem mais Com o fuê Ou com o garfo Agora nós pegamos O espeto Para churrasco E colocamos assim Na salsicha Agora nós pegamos Um recipiente Assim mais comprido Ou um copo E despejamos Essa massa Agora nós mergulhamos O salsichão Nessa massa Para nós sabermos Se a temperatura Do óleo Está boa Nós colocamos O palito de madeira Se ele borbulhar Em volta Que já está bom O óleo Se não borbulhar Deixamos aquecer Um pouquinho mais Está no fogo baixo Porque se colocarmos No fogo alto Vai queimar A fritura Agora nós tiramos A salsicha Assim Vamos virando Ela para escorrer E colocamos No óleo quente Vamos fazer assim Com todas elas Por isso que a massa Tem que estar pastosa Se ela ficar muito líquida Ela começa a escorrer muito Aí não dá certo Olha aqui gente No instantinho Vai fritando aqui A salsicha já é pré cozida Então nós vamos apenas Dar uma leve dourada Na massa Vamos fazer assim Com todas elas Então nós estamos Terminando de fritar Os salsichões Apagamos o fogo Agora nós vamos Enfeitar o nosso prato Olha como ficou bonita A nossa receita Gente Um cheirinho muito bom E aqui o acompanhamento Vocês podem colocar Maionese Mostarda Ketchup Orégano Fica muito gostoso Ele fica todinho frito Olha gente Todo dourado Olha Agora nós vamos Parti-lo Para vocês verem Como ficou Olha aqui gente Como ficou Ficou bem frito Bem sequinho Pode ser levado Na escola Como lanche Das crianças Pode ser comido Em festinhas Aniversários Como tirar gosto Muito gostosa Essa receita Olha aqui gente Colocando os ingredientes Assim Para complementar Fica mais gostoso ainda Vale a pena Vocês fazerem Então essa é a nossa receita De hoje Salsichão No espeto Uma receita Muito gostosa Muito fácil De fazer Os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita São quatro ovos Inteiros Aqui nós temos Salsinha Picada Bem pequeno Uma colher De creme de leite Uma colher De maionese Uma colher De mostarda Aqui nós temos Uma pitada De pimenta Do reino Em pó Uma pitada De pimenta Calabresa E uma pitada De alzafrão Da terra Esses condimentos Aqui são opcionais Mas faz a nossa receita Ficar muito gostosa Para decorar A nossa receita Nós vamos usar Salsinha Se vocês Tiverem páprica Pode usar Também Tá Azeitonas Picadas E aqui nós temos O alecrim Se você tiver Em folha Pode colocar Também Esses são os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita De hoje Antes de cozinhar O ovo Se você quiser saber Se ele está estragado Você faz o teste Com um copo D'água Você coloca a água Em um copo E coloca o ovo Ele tem que afundar Olha Se ele afundou Ele está bom Se ele boiar Ele está estragado Se ele ficar Mais ou menos No meio Ele está quase estragando Ele tem que ficar Assim, olha No fundo do copo Todos os quatro ovos Estão bons Então nós vamos Colocar em uma leiteira Ou em uma panela Pequena Agora nós vamos Cobri-los Com água Agora nós vamos Levar para cozinhar Por dez minutos No fogo médio Dependendo da chama De seu fogão Ele pode levar De oito minutos Nove Já se passaram Dez minutos Que os ovos Estão aqui na água Cozinhando Aí nós fazemos Assim, olha Pegamos com a colher Olha como ele está secando A água vai evaporando Aí sabemos Que ele está no ponto Então apagamos o fogo Agora que já esfriou Um pouco Nós pegamos Batemos assim Com a colher Com o garfo Existe várias maneiras De descascar Nós estamos acostumados A descascar assim Agora nós vamos Cortá-los assim No meio certo Olha Agora que nós partimos Ao meio Nós vamos separar A gema das claras Agora nós vamos Amassar com o garfo Agora nós vamos Colocando aos poucos Os ingredientes Vamos colocar O creme de leite Só uma colher, tá? Se vocês for fazer Uma quantidade maior Aí dobra A quantidade Desses ingredientes Aqui A maionese A mostarda Os condimentos Aromáticos Agora nós misturamos Então cheirinho Bom, gente E nós vamos Amassando assim Para ficar bem cremoso Tá? Os ingredientes Se misturarem Nós voltamos A lembrar a vocês Que nós estamos Apenas no Youtube E no nosso site Canaljaniloures.com.br Nós não estamos Em outras redes sociais Agora nós colocamos A salsinha Agora nós vamos Misturar bem Nós cortamos A salsinha Em pedaços Bem pequenos Com a ajuda De uma faca Fica muito gostoso Esse creme aqui, gente Os condimentos Que nós colocamos Exala um cheirinho Muito bom Fazendo só desse jeito Já está bom Mas se vocês quiserem Colocar mais algum ingrediente De sua preferência Vocês podem colocar Se vocês quiserem Pode colocar diretamente Com a colher aqui dentro Mas nós fazemos Mas nós fazemos assim Colocamos em um saquinho Plástico Limpo Agora nós cortamos A ponta do saquinho Aqui com a tesoura E levamos o creme Todo pra ponta Olha Onde foi cortado Com a tesoura Se você tiver um saquinho De confeiteiro Você pode colocar Tá? Mas se não tiver Você faz isso Fica muito fácil Agora nós vamos Colocando assim Olha Foi a conta certinha Nós estamos acostumados A fazer com essas medidas Agora nós vamos Decorar o nosso prato Olha como ficou bonita A nossa receita, gente E os condimentos Aromáticos Que nós colocamos Ficam um aroma delicioso Muito gostoso mesmo Então essa é a nossa receita De hoje Ovos cozidos Recheados Uma receita muito gostosa Muito fácil de fazer Os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita São quatro batatas Uma pitada de sal Uma pitada de pimenta do reino Duas colheres de sopa Bem cheia de farinha de trigo E azeite à vontade Primeiramente Nós vamos ligar o forno Temperatura alta E tem que estar bem aquecido Quando nós formos Colocar a nossa receita Nós vamos descascar as batatas Mas você pode fazer Com a casca também Tá, gente? Depois com a ajuda De um pano de prato Nós secamos a batata E agora nós vamos Picá-las em tirinhas Então nós estamos Terminando de picar As nossas batatas Agora nós vamos Enxugá-las novamente Quanto menos água tiver É melhor, tá? Se vocês quiserem Pode fazer isso Com a ajuda De um papel toalha também Que depois Ela vai ao forno Então não é bom Ela estar com muita água Não, senão Ela fica murcha Ai, gente Ela ficou sequinha Agora nós vamos Colocar O sal E a pimenta do reino Agora nós vamos Colocar O equivalente Mais ou menos Umas duas colheres De azeite Tá, gente? Nós secamos Ela bem E agora Ela está assim Úmida Com azeite Não com a água Que já vem nela Agora nós vamos Colocar a farinha De trigo Aos poucos Assim Misturando Então nós estamos Terminando De colocar A farinha de trigo Nós temos Que ter cuidado Na hora de mexer Para não quebrar A batata Agora com a ajuda De um papel toalha Nós voltamos A forma Com bastante azeite E agora, gente Nós estamos colocando Uma por uma Assim ao lado Da outra Olha Na forma untada Nós não podemos Jogar assim Na forma De qualquer jeito Não Porque senão Ela agarra Agora que nós Colocamos na forma Untada Nós vamos colocar Só um pouquinho De azeite Assim por cima Olha Para não ficar Ressecado Tá, gente? Agora nós vamos Levar ao forno Um total De 40 minutos Vai ficar 20 minutos De um lado Depois nós vamos Virar Colocar do outro lado Para poder ficar Mais 20 minutos No forno alto Temperatura alta Tá, gente? Nós deixamos 20 minutos No forno Temperatura alta Agora nós vamos Virar assim Para dourar Nos dois lados Olha Nós vamos virar Todas elas Tá, gente? Agora nós vamos Levar ao forno Por mais 20 minutos Para terminar A nossa receita Já se passaram Mais 20 minutos Que as nossas batatas Estão no forno Então agora nós vamos Enfeitar nosso prato Aqui, gente Ficaram deliciosas Nossas batatas Olha E como acompanhamento Pode ser refrigerante Ou cerveja Um suco natural Bem gostoso Fica uma casquinha Por fora Tá vendo? Aí Macia por dentro Olha Então essa é Nossa receita De hoje Batatas Crocante No forno Uma receita Muito gostosa Muito fácil De fazer A lista dos ingredientes E o modo de fazer Dessa receita Estão escritos Logo abaixo do vídeo Para nós fazermos A nossa receita Primeiramente Temos que higienizar Bem as nossas moelinhas Isso é muito importante Para o sucesso De nossa receita Tiramos todas as gorduras Limpamos Uma por uma Lavamos Todas elas Colocamos o vinagre E misturamos bem Colocamos de novo na peneira Para escorrer a água Vamos temperar Com meia colher de sopa De tempero caseiro Misturamos bem Vamos colocar Uma colher de café De colorau Misturamos bem Colocamos mais ou menos Uma colher de molho inglês Misturamos bem A cada ingrediente Colocado Tá gente Nós vamos ter que cozinhar Na panela de pressão Porque a moelinha Ela é muito dura Então nós vamos Colocar uma folha de louro Para dar um aroma Bem gostoso Na nossa receita O caldo que ficou no prato O caldo que ficou no prato Debaixo do escorredor Nós colocamos na panela de pressão Porque é um tempero Despejamos a moelinha Misturamos bem Colocamos água Até cobrir as moelinhas Que estão dentro da panela E colocamos a folha de louro Tampamos a panela de pressão E levamos ao fogo alto Quando a espina aqui começar a chiar Nós abaixamos o fogo E contamos 30 minutos Enquanto isso Nós vamos picar a cebola grande Em rodelas E deixarmos reservada Já se passaram 30 minutos Que o pino está chiando Apagamos o fogo Nós temos que deixar esfriar a tampa Antes de abrir a panela de pressão É muito perigoso Abrir a tampa Enquanto ela estiver fazendo barulho Olha como está cozida gente Cheirinho muito bom Nós separamos a moelinha do caldo Reservamos apenas um copo Para colocar no final da receita Agora nós vamos dar uma dourada na cebola Em uma panela Em uma panela no fogo baixo Nós vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite Acrescentamos a cebola E misturamos bem Acrescentamos aos poucos a moelinha Misturando sempre Agora nós vamos colocar o caldo Do cozimento Que nós deixamos reservado Esse é opcional Tá gente? Mas fica muito gostoso Para ela não ficar muito seca Esse é o caldo Que nós cozinhamos a moelinha Misturamos bem Agora nessa parte da receita Nós fazemos a prova Podemos acrescentar os ingredientes Que quisermos Para temperarmos mais Mas para nós aqui já está ótimo o tempero Apagamos o fogo E vamos decorar o nosso prato Olha como ficou bonita Nossa receita gente Muito saborosa Um aroma delicioso Muito bem feita Bem cozidinha Bem temperada Serve de acompanhamento Com arroz Com uma salada Com um tiragosto Muito gostosa essa receita Então essa é a nossa receita de hoje Moelinha de frango Uma receita muito gostosa Muito fácil de fazer Os ingredientes que nós vamos usar Para a nossa receita São duas colheres de sopa de azeite Duas colheres de sopa de cebola picada pequeno Um copo de leite Três quartos do copo de farinha de trigo Cem gramas de presunto ou apresuntado picado Meia colher de café de tempero caseiro Uma pitada de pimenta do reino em pó Duas colheres de sopa de cheiro verde Quatrocentas gramas de frango picado cozido E farinha de rosca à vontade E vamos usar também óleo para fritar Nós vamos colocar em uma panela O azeite A cebola Vamos mexer só um pouco Para ela dourar Agora nós vamos colocar o frango Nós misturamos bem Vamos colocar o tempero caseiro E a pimenta do reino Vocês podem colocar também Qualquer condimento que vocês quiserem Nessa parte aqui Vocês podem colocar a pimenta dedo de moça Orégano O que vocês gostarem Vocês podem colocar Vamos colocar o presunto ou apresuntado picado E vamos colocar o cheiro verde Vamos abaixar o fogo Porque a panela já está muito quente Pode queimar A nossa receita Agora nós vamos colocar Três quartos do copo Da farinha de trigo Vamos mexendo bem Para ficar uma espécie de uma farofa Não podemos parar de mexer não Tá gente? Não queima Agora nós vamos colocar o leite Agora nós vamos ficar mexendo aqui Por uns quatro minutos Até soltar do fundo da panela No fogo baixo Não podemos parar de mexer Aqui gente Está soltando o fundo da panela Olha Tá vendo? Esse é o ponto Aí já está cozido Agora nós vamos esperar esfriar Em temperatura ambiente Olha como está saindo fumaça Está muito quente Agora que está em temperatura ambiente Nós vamos colocar um plástico por cima E vamos deixar dez minutos na geladeira Para pegar consistência Essa nossa massa Antes de continuarmos a nossa receita Nós vamos colocar a panela com óleo no fogo Para ir aquecendo Porque depois nós vamos fritar nossos bolinhos No óleo quente Nós pegamos uma bola assim da massa Olha Enrolamos assim na mão Depois nós fazemos assim o formato de um bolinho Pode fazer o formato que quiser, tá gente? Pode fazer bolinha Compridinha assim Nós passamos direto na farinha de rosca Olha gente Não precisa de passar no ovo Porque essa massa Ela já é bem cremosa Olha como ela absorveu a farinha de rosca Sem precisar de passar no ovo Agora nós vamos fazer assim Com o restante da massa Então nós terminamos De enrolar E passar na farinha de rosca Os nossos bolinhos de frango Agora nós vamos fritá-los Para nós sabermos se o óleo está na temperatura ideal para frituras Nós colocamos uma colher de madeira Na ponta assim Aí quando começa a borbulhar na ponta Olha aí gente É que já está no ponto para fritar Olha Nós vamos colocar nos bolinhos Mas não vai demorar não Não tem nada para cozinhar por dentro O frango já está cozido Nós cozinhamos a farinha de trigo Quando ela estava aqui na panela Agora quando o óleo está bem quente Nós abaixamos o fogo Ele já atingiu a temperatura ideal Para fazer as frituras Nós vamos olhando assim Para não queimar Nós vamos apenas dourar Ai gente Fica assim olha Um aroma delicioso Olha nesse ponto que fica Agora nós vamos colocar O restante Se vocês quiserem gente Pode colocar assim olha Para não queimar tá Olha assim que a gente coloca Eu coloco direto Porque eu já estou acostumada Ai gente já está pronto Apagamos o fogo Agora nós vamos colocar numa travessa Olha como ficaram bonitos Os nossos bolinhos Gente Um aroma delicioso A nossa sugestão Foram de bolinhos Que pudessem ser consumidos Nas refeições Como acompanhamento No lanche Ou até como tirar gosto Alguns chamam essa receita De bolinhas de frango Croquete de frango Tira gosto de botequim Cada lugar tem um nome Mas a receita é a mesma E muito saborosa Então nós vamos abrir Para vocês verem como ficou Olha aqui gente olha Cozido Muito gostoso Fica crocante A casquinha E pode ser também Acompanhado de limão Ketchup Pimenta Aí fica a gosto Então esta é a nossa receita De hoje Bolinhos de frango Uma receita muito gostosa Muito fácil de fazer Os ingredientes que nós vamos usar Para a nossa receita São duas colheres de sopa De cebola picada Uma colher de café De tempero caseiro Uma pitada de pimenta Do reino branca Uma pitada de manjerona Dois copos De farinha de milho De flocos Azeite a vontade Nós vamos usar Uma bandeja De lambari E para temperar Este peixe aqui Nós vamos usar Um pouco de sal E limão Estes são os nossos ingredientes Que nós vamos usar Para fazer a nossa receita De hoje Em uma panela Nós vamos colocar Três colheres de azeite E nós vamos dourar A cebola Agora nós vamos colocar Os temperos O tempero caseiro O manjerona E a pimenta do reino em pó Mexemos E agora nós vamos colocar Gente Três copos de água Nós vamos fazer um caldo Olha aqui Três copos de água Tá? Nosso copo 200 ml Agora nós vamos deixar Por dez minutos Tampado Cozinhando Para apurar O gosto dos temperos Nesse caldo Esse peixe aqui Gente Que chama lambari Nós já compramos Ele limpo Nós colocamos Debaixo da água Corrente Vou ter que acabar De limpar Para ver se ficou Todo limpinho E até seis camas Nós higienizamos ele Antes de prepararmos Nós vamos temperar O nosso peixe Eu não falei Quantidade de sal Porque depende muito Da quantidade de peixe Que tem Nós vamos colocando Assim As pitadinhas Assim, ó Mas tem um detalhe Tem espinhos Então geralmente É melhor Só adulto comer Porque criança comer Eu não conselho Não Por causa dos espinhos Então nós temperamos Assim com um pouquinho De sal Agora nós vamos Colocar O limão Aí nós vamos Reservar agora Aqui Que está cozinhando O nosso caldo Ali Vamos deixar ele aqui Até o caldo Ficar pronto Olha aqui gente A água até secou Um pouco, ó Por isso nós colocamos Três copos de água Que ela vai cozinhando E diminui Agora nós apagamos o fogo Ficou dez minutos Cozinhando aqui Então nós temos aqui Dois copos De farinha de milho Em flocos Nós vamos agora Coar Esse caldo Que nós fizemos Agora Vamos colocando aos poucos Tá vendo gente Nós pegamos só o caldo Os ingredientes Que nós colocamos Ficou na peneira Vamos colocando aos poucos Mexendo Então nós terminamos De colocar o caldo Na farinha de milho Vamos misturando Agora nós vamos mexendo Até ficar uma massa homogênea Existem muitas maneiras De fazer essa receita Pode ser feita Com recheio Ao invés de colocar o lambari Vocês podem colocar Frango Pode colocar camarão Carne seca Calabresa O recheio fica à vontade Agora nós vamos colocar Aqui na pia Essa massa Para trabalharmos nela um pouco Nós vamos ficar uns 5 minutos Sovando Mas antes disso Para ela não ficar Uma massa quebradiça Nós vamos colocar Uma colher de óleo nela Isso é opcional Tá? É uma dica de família Para a massa não ficar Quebradiça Uma colher de óleo Aí nós misturamos assim Agora para a massa Está bem sovada Nós vamos fazer Umas bolinhas assim Apertando assim na mão E nós vamos encapar Os peixinhos Tá? Aí nós colocamos O peixinho no meio Aí fica assim Gente, olha Nós deixamos a cabeça E a calda do peixe Fica para fora Vamos fazer assim Com todos os peixinhos Tá? Nós colocamos Bastante massa E deu para fazer Essa quantidade aqui Mas se você colocar Menos massa Em volta do peixe Aí rende mais Tá? Agora nós vamos fritá-lo Nós colocamos óleo Em uma panela E vamos fazer o teste Para ver se está no ponto Nós pegamos uma colher de madeira E colocamos assim no óleo Se borbolhar É que está no ponto De fritar, olha Agora nós vamos colocar Os peixes Nós colocamos a quantidade Que não dá para cobrir Na óleo Porque é assim Pela metade do peixe Tá? Nós colocamos agora Um pouco baixo Porque o óleo Já atingiu A temperatura suficiente Para fritar Nós vamos deixar Nós vamos deixar Vai ficar bem douradinho Para fritar o peixe Que está por dentro Senão vai fritar a massa E o peixe vai ficar cru Aí está bem douradinho Aí nós podemos tirar Fazer o restante Dos bolinhos Tá gente? Então já está pronto Os nossos bolinhos Olha Agora nós vamos retirar Colocar no papel toalha E vamos decorar Nosso prato Agora a gente Vou mostrar para vocês As opções Que nós podemos fazer Nós podemos colocar Maionese Podemos colocar Mostarda Podemos colocar Ketchup Podemos colocar Pimenta Malagueta E podemos colocar Pimenta Que ela abriu Assim por cima Então essas são As nossas sugestões Para poder consumir O nosso bolinho De peixe lambaré Então como nós falamos Essa receita É usado mais Como acompanhamento De aperitivo Então nós vamos abrir Um para vocês Verem como ficou O peixe ficou frito Ora, bem frito Com a massa em volta A massa bem temperadinha Bem gostosa A massa macia Então essa é a nossa receita De hoje Bolinho Com recheio De peixe lambaré Os ingredientes Que nós vamos usar Para fazer a nossa receita Tirinhas de carne São 300 gramas De carne Cortada em tiras Qualquer tipo de carne Uma cebola grande Também cortada em tiras Pimentões Pimentões Pode ser amarelo Vermelho Verde Cortado em tiras Duas colheres De sopa de molho ingress Meia colher de pimenta Do reino em pó Meia colher de tempero caseiro E meia colher de orégano Aqui nós temos Uma colher de café De açúcar mascavo É opcional Se você quiser colocar Ao ver do açúcar mascavo Você pode colocar Se você tiver em casa Aquele molho barbecue Que nós ensinamos Em outras receitas Mas é opcional Isso é para dar um gostinho Muito especial Na nossa receita E vamos usar também Azeite A vontade Nós vamos colocar Em uma panela Azeite O suficiente Para dourarmos A carne Nós colocamos Azeite de oliva Nós vamos Para dar uma dourada Na carne Tá gente? A carne não está Temperada ainda não Agora nós vamos Colocar a cebola Uma cebola grande Cortada em tirinhos Vamos deixar também Por alguns minutos Para dourar a cebola Agora nós vamos Colocar os pimentões Se você tiver Só o pimentão verde Pode também Tá? Agora nós vamos Colocar Os temperos Vocês podem Colocar Qualquer ingrediente Que vocês quiserem Para temperar Vocês podem Colocar a pimenta De arde de moça Mexemos bem São aromas Deliciosos Gente Agora nós Colocamos O molho Ingrês Agora nós vamos Tampar E deixar Com uns 10 minutos Para cozinhar A carne Não vai Queimar não Porque a cebola Ela solta Uma água Então por isso Não vai Queimar A nossa carne Já se passaram 10 minutos Que a nossa carne Está aqui refogando Como é uma carne macia Nesse tempo Já deu para cozinhar Mas se por acaso Você fizer E você sentir Que a carne Não está ainda No ponto Você coloca Um pouquinho De água Mais uma pitada De tempero Tampa de novo Até a carne Cozinhar Ela não demora Cozinhar não Porque está cortada Em tirinhas Então ela cozinha rápido A nossa aqui Já está cozida Agora nós temos aqui O açúcar mascavo Isso é opcional Nós colocamos Agora nesse ponto Olha Se você não tiver O açúcar mascavo Você pode colocar Se você tiver em casa O molho barbecue Que nós demos A receita Ele fica muito gostoso Isso aqui Que opcional Mas dá um sabor Muito gostoso Na nossa receita O açúcar mascavo É para caramelizar A carne E os ingredientes Que estão aqui Lembrando a vocês Que o tempo inteiro Ficou no fogo baixo Tá? Então nós apagamos o fogo Então está pronta A nossa receita De hoje Pode ser servido Como tira gosto Ou acompanhamento De arroz Com arroz branco Muita gente gosta Como tira gosto E a carne A carne está muito macia O principal Gente A carne está macia Como eu falei Com vocês Em 10 minutos Ela não ficar cozida Está cortado Tirinhas pequenas Vocês deixam mais tempo Numa água temperada Então essa é a nossa receita De hoje Tirinhas de carne Uma receita muito gostosa E muito fácil De fazer A nossa receita De hoje É uma receita Mais para adultos Porque tem muitos temperos Então nós vamos usar Os seguintes ingredientes Duas colheres De sopa De cebola ralada Dois dentes De alho grande Picados Bem pequenos Duas colheres De sopa De cheiro verde Essa aqui Gente É a pimenta Dedo de moça Ela é muito forte Nós vamos usar Só um pedaço Assim Só um pedaço Pequeno Mesmo picado Eu deixei ela inteira Para vocês verem Como ela é Nós vamos usar também Uma pitada De pimenta calabresa Só uma pitada Tá gente Porque ela também É muito forte Vamos usar também Uma pitada De orégano E uma pitada De cominho Cominho é aquele ingrediente Que nós fizemos No nosso tempero caseiro Lembram? E aqui nós temos O suco de três limões E nós temos Meio quilo de batata bolinha Aquela batata pequena E o azeite a gosto Esses são os nossos ingredientes Da nossa batata calabresa Nós lavamos bem as batatas Higienizamos Agora nós vamos colocar Em uma panela E cobrimos com água E vamos colocar Uma colher de sal Agora nós vamos levar Ao fogo Para ficar no cozimento Aldente Ela não pode ficar Cozida demais Nem crua Então nós vamos Deixar ela cozinhando Com uns 15 minutos Mais ou menos Essa receita É feita Da batata Com a casca Então nós vamos Deixar a batata Cozinhando Até ela ficar No ponto Aldente Vamos ficar por perto Esperando ela cozinhar Nós vamos colocar A cebola Nós ralamos a cebola Porque nessa receita Nós não colocamos Azeite Nem óleo Não Nós colocamos Diretamente a cebola Nós vamos esperar Secar só um pouquinho Da água Para ela ficar bem seca Essa cebola está Ralada e espremida Mas sempre fica Um pouquinho de água Aí nós colocamos Na frigideira A água acaba de secar Aí nós colocamos O alho Misturamos Deixamos um pouquinho Só para dar uma Douradinha também No alho Então cheirinho bom A gente Agora nós vamos jogar O limão A minha família Sempre fizeram Com o limão Mas se você não tiver O limão Pode colocar Vinagre É uma opção O limão é muito mais gostoso Dá um gostinho bom Agora nós vamos Mexer um pouquinho Enquanto isso Gente Nós estamos de olho Na batata Aí ela já está No ponto al dente Apagamos o fogo Ela não pode Cozinhar demais Nós vamos pegar A batata Colocar no escorredor Para tirar a água Quente Se nós deixarmos Ela assim do jeito Que está Ela está quente Ela vai continuar O cozimento Então nós temos Que colocá-la Na água fria Para parar o cozimento Nós pegamos A água fria E vamos colocar A batata quente Na água fria Então nós vamos Deixar aqui reservada E vamos continuar O nosso molho Então agora nós vamos Colocar o cheiro verde Vamos colocar A pimenta calabresa Vamos colocar O orégano E o cominho Vamos colocar A pimenta dedo de moça Agora nós tiramos Um pouquinho do fogo E vamos mexer Na batata Apagamos o fogo Agora nós vamos Escorrer Balançamos assim Para tirar o excesso De água Agora nós vamos Colocar a batata Um cheirinho bom Gente Esse peço O aroma É o delicioso Que está exalando Nós mexemos Devagarzinho Assim Para poder misturar O sabor Desse molho Que nós fizemos Na batata Depois que nós Misturamos assim Aí nós vamos Colocar mais azeite Isso é a vontade Tá? Quando vocês quiserem Colocar Para cobrir bem A batata Olha Como eu falei Com vocês Existem muitas receitas Essa é uma Que eu aprendi Que a minha família Sempre faz Essa nossa receita Ela não é para ser Consumida na hora Que faz Não Temos que dar um tempo Para poder Adentrar o tempero Na batata Então É bom Nós fazermos Assim Olha Nós pegamos Um garfo E vamos furando Ela assim Olha Sem quebrar Fazemos uns furinhos Assim Para facilitar A entrada Do tempero Na batata Aí nós vamos Terminar de colocar O tempero Que estava Na panela Se você for Servir com aperitivo Você coloca Um palito Assim Olha Tá? Aí a pessoa Vai comendo Assim Vai tirando E como eu falei Com vocês Pode guardar Por até uma semana No azeite Na geladeira No pote trampado Se você for guardar Você cobre ela Com azeite Aí na hora Que você for tirar Você tira só ela Sem o azeite Nós vamos pegar Uma e vamos abrir Para vocês verem Como ficou Olha o ponto Que ela fica Al dente Aí Não é sopa Então ela não está Toda cozida Mas também Não está dura Então esta é a nossa Receita de hoje Batatinha calabresa Uma receita Muito gostosa Muito fácil De fazer Os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita São dez palitos De madeira Nós colocamos Ele na água Uns dez minutos Antes de iniciarmos A receita Vamos usar Vamos usar também Oito dentes Grandes de alho Duas colheres De sopa De muro inglês Duas colheres De sopa De azeite Seiscentos gramos De alcatra Pode ser qualquer Tipo de carne Tá gente Desde que seja macia Uma colher de café De tempero caseiro Uma pitada De pimenta Do reino em pó Uma pitada De orégano Uma pitada De pimenta calabresa E aqui nós vamos usar Óleo à vontade Para fritar Podemos usar também Farinha de mandioca À vontade Esses são os ingredientes Que nós vamos usar Para a nossa receita De hoje Nós vamos misturar Todos os ingredientes Do tempero Agora nós misturamos bem Parece que é pouco Mas não é não Tá gente Que esse tempero aqui É forte Nós vamos colocar Nesse pote aqui Maior Para melhor visualização Nós vamos colocar A carne Nós pedimos O moço do açougue Para cortar a carne Em cubos Então nós vamos colocar Aqui O tempero Que nós misturamos No potinho Agora nós vamos misturar bem Quanto mais nós mexermos Assim A carne já fica Com gostinho Do tempero Esse tempero Nós usamos Para temperar churrasco Quando é feito Na churrasqueira mesmo Fica muito gostoso Agora nós pegamos O palito É muito importante Deixar ele de molho Dez minutos Na água Tá gente Aí nós fazemos assim Olha Do lado Do lado da ponta Olha aqui Geralmente nós colocamos Três assim Para caber na frigideira Aí nós cortamos Um pedaço Assim da ponta Vamos fazer assim Agora Com toda a carne Então nós terminamos De colocar no espeto Os pedaços de carne Agora uma dica Para não ficar Muito ressecado Nós colocamos Um pouquinho de azeite Assim por cima Nós vamos colocar Óleo suficiente Para dourar o alho Ele está começando A ficar dourado Olha Mas ainda não está No ponto que nós queremos Está no fogo baixo Nós colocamos Essa quantidade De óleo E depois nós vamos Fritar Os espetinhos Neste óleo Rapidinho ele fritou Então nós vamos tirar E colocar no papel toalha Este é o ponto Que nós queremos Agora no mesmo óleo Que nós fizemos O alho Nós vamos colocar A carne Para fritar Por isso que é bom Não colocar Os pedaços Grandes demais Não Porque senão Pode não caber Na frigideira Ou então Ficar frio por dentro Agora nós vamos fazer Assim com todos eles Olha como ficou bonita A nossa receita Gente Nós podemos comer Assim com alho Ou então Passar na farinha De mandioca Aqui em nossa região Nós temos o costume De usar esta farinha Mas você pode usar Qualquer uma De sua preferência Pode usar O molho de pimenta O molho barbecue Pode fazer Um vinagrete Vou mostrar para vocês Como que ficou macio Olha Então a carne Tem que estar macia Se você pegar Uma carne dura Aí não fica assim Nessa consistência Se você não tem Uma churrasqueira Em casa Você pode fazer Na frigideira Que fica muito gostoso Então esta é A nossa receita De hoje Espetinho de carne Uma receita Muito gostosa Muito fácil De fazer Eu agradeço A todos vocês Pelo carinho E pelo grande número De visualizações Que estamos recebendo Peço a vocês Nos acessarem No Youtube E no nosso site Canaljanilores.com.br Peço para vocês Se inscreverem E dar um joinha lá Tá gente Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Beijo Obrigado.